Atenção lá, Valor, postando mais um vídeo Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal Ativar o sininho e marcar todas, tamo junto é nóis Um beijo, um abraço na boca, tchau E aí, gente, como é que vocês estão de buenas? Eu espero que sim Galera, voltando com os vídeos aí, ó Como tudo, com as dicas, é o seguinte, mano A dica de hoje vai ser uma das melhores dicas Que existe no Free Fire, galera Porque, opa, tem um cara aqui, mano Oi, meu chapa Corre não, doidão, corre não, doidão Corre não, nobre cabra, onde é que você pensa que você vai, mano? Como assim, cara? Tu passa por mim, dá um cumprimento e ainda corre Mas o que você quis fazer, velho? Bom, eu estava procurando arma E quando, de repente, eu entrei numa casa E eu vi que existia um cara armado Então eu pensei, ó meu Deus, eu vou morrer E a minha reação foi fugir Pra tentar pegar arma e me proteger Nossa, que lixo Bom, galera, voltando à dica de hoje É uma dica que a gente pode usar em qualquer lugar, mano Solo, duo, squad, campeonato, x-treino, pro league, mundial, tudo Beleza? Ao longo do vídeo vocês vão entender Mas o primeiro passo, mano É vocês cair e lutear o mais rápido possível, beleza? Então cai e vai lutear, velho Bom, galera, eu lutei aqui o mais rápido que eu pude Busar, eu não encontrei ninguém E é isso que vocês vão fazer, mano Vocês podem cair em qualquer lugar, beleza? Só que vocês vão ter que ficar atentos a algumas coisas Como, por exemplo, vocês tem que cair em um lugar que tenha chupetinha Pra vocês irem pra safe Ou que vocês tenham carro, beleza? Mas o primeiro passo é vocês cair e lutear O mais rápido possível Pra vocês já começarem a partir A ir mais pro meio da safe, beleza? Eu pulei aqui errado, galera Porque eu sempre pego a chupetinha Eu aperto pra pular E depois que eu miro, tá ligado? Pra ninguém me matar nela E às vezes acontece de eu morrer assim Cair no lugar errado e morrer Mas já é boa Ó, a partir do momento que vocês foram pro meio da safe Vocês precisam Opa, o cara ali na frente Encontrar radinho, beleza? Deixa eu só matar esse cara aqui Que ele não me viu ainda Agora viu Ai, minha cabeça Bom, galera Esse cara aqui não entendeu nada, véi Não entendeu absolutamente nada E é o seguinte, galera Vamos por partes Caiu no lugar? Luteou o mais rápido possível? Já tenta ir pro meio da safe E vocês vão ter que encontrar lugares que tenham esse radinho Esse scanner pra vocês poderem ver a safe Como eu já vi ali, beleza? O ideal, mano É tipo, você ir pra safe E ver a terceira safe pelo radinho Eu vi a segunda aqui Mas se você conseguir ver a terceira é melhor ainda Opa, o cara ali na frente Mano Eu não sei se esse cara me viu Então eu vou ficar aqui de boa Vou esperar ele Vim Se ele for vir pra cá de bocão Eu tento matar ele de uma vez Sem ele me ver Tá ligado? Porque se eu atirar agora, mano Ele vai se esconder Agora tá vindo Oi, meu chapa Hum, deu capo Tá miado, mano Ai, ai, ai Calma, Bet Ó, vou ativar a lock E vou no aberto Porque ele vai querer botar a cara E vai tomar a capa, mano Mano, na moral Não faço o que esse cara fez, velho O cara tava miado Com poucos de vida Menos de 80 de vida Só porque eu tava no aberto Ele saiu Botou a cara, mano Não pode ser assim não, mano Tá miado? Rila primeiro, velho Você Vai que você erra Vai que o seu capa não sobe, tá ligado? Esse cara aqui errou Mas de boa Vamos jogar isso aqui Pra eu poder lutear ele aqui Porque ele tem mais gelo ainda E a gente vai pro meio da safe, beleza? Esse cara tentou me atrasar aqui Mas, vambora Tome muito cuidado Pra ninguém te segurar, entendeu? Então evita a trocação Agora eu vou pegar o carro E vou pro meio da safe, mano Porque Vai ser GG, mano Bom, galera Já tô aqui no meio da safe E quando vocês procuram uma casa Algum lugar seguro Aparentemente não tem mina Mas eu não sei se tem cara Então eu vou vir aqui Ligar o Alex e subir que nem o retardado Oi, meu chapa Ai Olha quem eu matei Matei o Nobru Ai, Nobru vacilão Tava camperando No lugar errado, meu parceiro Olha o erro desse cara aqui, velho O maluco tava camperando Mas ele não tinha loot, mano E outra coisa, velho Você põe o nick do Nobru Você tem que sair matando todo mundo Dando capa Não ficar camperando, velho Tá louco? Mas enfim, né? O cara tava camperando Eu matei ele Tô xingando ele Ele já tá camperando Eu vou camperando Onde ele tava camperando Beleza Olha só, galera A importância de você Lootar o mais rápido possível Pegar o carro Alguma coisa Pegar o radinho E ir pro meio da safe Eu tô aqui, mano No meio da safe agora Então provavelmente As próximas safes Vão fechar em mim Ou muito perto de mim Eu vou ter que me movimentar A pouco E cês viram Que eu cheguei aqui Já tinha um cara, né? Mas o loot dele tava ruim É, então Se você chegar em um lugar E não tiver ninguém Beleza Se você chegar E tiver alguém Mata Porque cê vai tá Com o loot bom Que cê já looteou E já foi pro meio da safe Bom de loot, entendeu? Opa, parece que tô ouvindo o passo Velho, que isso Ó o cara aqui, doido Meu Deus, velho É pra não ter visto Esse cara antes, cara Não, pode subir aqui, mano Pode subir Que eu tô te esperando, doidão Ali, ó O cara ali, 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 ali Cadê tu, rapaz? Opa, vai jogar granada? Vai jogar granada não, doidão Tá louco? Mano, agora Sempre vai ter cara Que se cê tiver no meio da safe Numa casa Coloca a mina Porque os caras vão querer Roubar a sua casa Tá ligado? E cê não pode deixar, mano Pode deixar, não Só vigiar ele aqui Pra ele não coisar Mano, muita gente vai falar assim Ah, mas cê vai ficar camperando Galera Isso, rouba o meu carro mesmo Vai embora, vai Vaz, eu já tô no meio da safe mesmo, otário Essa aqui é uma estratégia Pra você ganhar Tipo, quase todas as partidas Beleza? É, dificilmente cê vai Não vai dar buiá Não sei que cê morra pra alguém Entendeu? Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Bom galera, tô ouvindo o tiro aqui pra cima Tem alguém aqui? E bom, a safe já fechou em mim Como cêis podem ver aí, ó Provavelmente a outra não vai fechar Mas eu já tô pertinho do meio da safe Tá ligado? Então é uma estratégia muito boa E é uma estratégia que geral faz X-trei no campeonato Mano, é essa Lute o mais rápido que cê puder Pega o radinho E já vai pro meio da safe Antes de todo mundo E fica lá segurando Beleza? Ó o cara aqui Opa, não Consegui papar ainda Tentei dar capa Mas não foi E olha onde fechou a safe, mano Então, mano Agora vamos ter que Se preparar pra descer daqui E ir pro meio da safe, beleza? Vamos estourar a mira aqui E vamos pra safe Mano, tem seis vivos GG, galera GG Agora cês tem que se preocupar Um pouco com as costas Pra ninguém pegar o seis pelas costas E agora a gente vai pra safe Que a gente tá pertinho Ó, os caras tão trocando ali embaixo Eu vou tentar aproveitar E papar umas kills Porque tem pouco cara vivo Entendeu? E eu tô pertinho da safe Então é de boa Cara de adaba Vamos jogar granada lá Lorde akbar Gelo eu tenho pra caramba Vamos ficar aqui de boa Cara de adaba aqui Trocando aqui Oi, meu chapa Só pegar o cara miado agora Opa, tomou capa Tomei Não, tomei capa não Mas fiquei miado também, véi Ó, fique atento com o gás, ó O gás tá vindo Coloquei a mina O gelo O cara foi eliminado Beleza, mano Beleza Ai, 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 ai Calma, Lorde Calma Três vivos, mano Três vivos apenas Agora é só rilar Só manter a calma E é isso, mano Você vai ter que campeonar Um pouquinho aí Mas O buiá vai ser Praticamente garantido Beleza Só se você perder Em trocação Mas em posicionamento Mano, você vai Tá em alta dez Beleza E agora é só saber Administrar e Você vai tá com o loot bom Você vai tá no meio da safe Você vai tá com arma boa Então Não tem muito o que reclamar não, galera Só saber administrar aí Opa, opa Já sei que tem um cara lá em cima E o outro eu não sei onde tá ainda, mano Então eu tenho que tomar cuidado Eu tô fora da safe Mas tô pertinho Tenho gelo Então eu tô de boa, mano Isso Vai pra safe, otário Conseguiu pegar a safe ali? Não consegui dar capa nele Ai, ai, ai Opa, boa Boa, gela Mano, agora sou eu mais um Ele quase me matou Mas eu consegui matar ele ainda Agora eu preciso saber Onde que esse safado está? Ele deve tá pra baixo Porque lá em cima o cara já tava Pode tá dentro dessas casas aqui, mano Tem que tomar Opa, já vi, já vi Tá lá atrás da cerca Então eu já vou adiantar aqui Põe o gelo Né Vamos tomar cuidado E agora é a hora do X1, rapaziada Atenção, Lava Lorde jogando bonito ali Agora é a hora do X1 Vai puxar uma granada Vai tentar dar dó no seu inimigo Que tá muito longe A granada eu acho que não vai chegar E não chegou Explodiu antes ali Mas atenção Muita calma nessa hora O Lorde ali com 6 kills e 2 vivos Atenção, a hora do X1 O maluco vai avançando ali O Lorde vai tentar Tirar dano da sua vida ali Tirou um pouco Mas não foi capa O Lorde vai avançando O gelo ali pela ponte esquerda Vai ali rotacionando Tentando encontrar uma maneira De subir aquele capo E finalizar a kill Mas não vai conseguindo Colocou o gelo Agora é a hora da granada O Lorde aqui o baro Tentando tirar dano do seu inimigo ali Tentando fazer A vantagem sobre ele Tirou 22 de vivo O maluco tá com muita vida O Lorde vai destruindo aquele gelo Tentando fazer ele ficar no aberto O maluco tá roxando com tudo O Lorde tentou Puxou a grossa Tentou subir capo No kill Rotacionou pela esquerda Agora puxou o MP40 Vai tentar subir capo Capo 54 Mais um capo é kill Bom galera Espero que tenham curtido a dica Não se esquece de deixar o like Tamo junto é nóis Se inscreve no canal Ativa o sininho E até o próximo vídeo Fiquem bem Fiquem com Deus Um abraço E tchau